E aí pessoal, nesse vídeo vou mostrar sobre Mayo Beach Park, uma praia que fica localizada ao leste de Washington DC, dá mais ou menos uma hora de carro. Ele fica na cidade de Edgewater, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Assim como vocês estão vendo aí nas imagens aéreas do Google. É um parque ou uma praia pública, mas que diferentemente do Brasil, nessa praia em específico, ele funciona somente em alguns feriados, finais de semana, ou seja, sábados e domingos. O horário de funcionamento é das 11h às 17h, então... Antes de visitar o local, eu recomendo que consulte o site deles pra ver o calendário de funcionamento, ou se possível, ligar pra eles e pedir informações. Os detalhes estarão na descrição. O legal daqui é que o estacionamento é gratuito, não tem nenhum flanelinha, né, pra ficar atingindo o saco. E pode assim montar algumas pequenas barracas pra proteger do sol. E como vocês estão vendo assim ao fundo, existem algumas cadeiras e mesas, né, pra você fazer algum piquenique com a família. Lembrando que, se você chega assim muito tarde ao local, dificilmente encontrará um lugar para sentar. E agora já estamos dentro da água, né, e eu estou aproveitando pra testar a minha câmera dentro da água, né. O ruim de se utilizar o case e prova d'água é que o som fica meio que comprometido, né, pois não capta quase nada do áudio. Eu posso dizer, né, que as águas são até que rasas, né, pra mim, com 1,85m de altura. Existe assim uma delimitação, conforme vocês estão vendo nas madeiras, com o qual assim não é recomendado ultrapassar, né. E o bom é que, conforme vocês estão vendo aí na frente, assim, existem algumas pedras, né, que eles colocaram. Que servem para evitar altas ou fortes ondas dentro da praia. E agora sim eu estou gravando quase assim no finalzinho da tarde, próximo das 17 horas. E chegando assim próximo, assim, de fechar, vai ter assim um policial ou um guarda avisando sobre o fechamento, né. Então você tem que preparar as coisas e vazar, né. Eu gostei bastante, né, da infraestrutura do local, conforme eu estou mostrando pra vocês. Eu vou dar assim uma volta, assim, dentro do parque, pra vocês terem mais ou menos uma noção de como é. Na parte superior, conforme vocês estão vendo, assim, existem alguns salões, né, que vocês podem ver e eu vou estar mostrando assim com detalhe. Em que pode ser utilizado, assim, pra ser alugados em alguns eventos festivos, como confraternização ou casamentos. E também é na parte de cima, né, que ficam os banheiros e duchas pra você tirar, né, um pouco, assim, areia e a água do mar. E lá na frente vocês estão vendo uma casinha, é lá que ficam os toaletes. E pra você também tirar o excesso de sal e areia, pois também existem algumas duchas. Mas fica assim uma fila pra você poder utilizar. E é lógico, a ducha, assim, só sai água fria. E aqui à direita, aqui na frente vocês estão vendo alguns salões. Então, algumas estruturas, não sei, estavam até que fechadas. Na frente tem algum negócio de basquete pra quem quiser se divertir, né. Os estacionamentos, eles ficam na parte da esquerda, que não sei se... Eu vou estar mostrando, mas não sei se dá pra enxergar. É lá na frente onde estão os carros que ficam o estacionamento, que é totalmente gratuito. E na frente vocês estão vendo, assim, um playground, né, que eu gosto de mostrar porque o negócio, assim, é muito bem feito. E também mais pela qualidade, né, dos brinquedos que tem aqui neste país. Então, eu achei, assim, bem bacana isso aqui. Depois vocês vão ver, assim, que o piso também, assim, é bem macio, né, pra que as crianças, eles não se machuquem. Bom, assim, eu acho que eu falei, assim, bastante os pontos positivos. Agora eu vou comentar sobre algumas coisas, alguns pontos negativos. Não, não é negativos, mas algumas desvantagens. Outra dica é que aqui no local, assim, não existe salva-vidas, né, então, tanto é que diz claramente, assim, numa placa, assim, na praia, que não existe salva-vidas. Então, quando vocês forem com crianças, é recomendado que você tenha uma atenção em dobro. Outra dica é que, após, assim, grandes chuvas, é recomendado não entrar nessas águas pelo menos até 48 horas, pois existe o risco de ter uma alta quantidade de bactérias nas águas, né. Então, fica atento referente a isso. No geral, eu recomendo muito a visita a esta praia ou parque com a família num final de semana. Espero que vocês gostem do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!